A vida moderna oferece a cada dia novos prazeres. Levar o seu cachorro para o trabalho, voltar para casa pelo caminho mais bonito e proporcionar grandes momentos para quem te faz bem. Quem diria? A sujeira do seu carro não é mais problema. Te apresentamos o UV30, a nova forma para revitalizar seu carro, proporcionando uma limpeza rápida e eficiente. O UV30 é um produto nanotecnológico que atua diretamente nos microporos da superfície do seu veículo, dispensando o uso de água e garantindo um brilho impecável. Basta borrifar e polir com uma flanela. Finaliza ilustrando para o melhor brilho e acabamento. Modernidade também é cuidar bem do que te faz bem. UV30 Auto E em breve a linha RON. Um dos maiores nomes do rock gospel lança seu novo álbum, PG-7. São 13 faixas inéditas e participações especiais. Mergulhar para te ver, mergulhar para te ouvir. PG-7. Um lançamento som livre. É isso aí galera do programa Espaço Jovem, voltamos de mais um intervalo aqui direto da 360, escritório aqui junto com o Igor Siqueira. Mas antes você pode conferir aí um pouquinho da Damares falando sobre o lançamento do filme, chamando você também, convidando para essa grande estreia. Agora Igor Siqueira, 5 anos no total desse mercado aí, esse papo que a gente vai ter um pouquinho antes. Mais de 100 títulos lançados pela Graça Filmes. Desses 100, claro que não dá para você falar de todos, mas cita alguns aí que foi especial para você, que você falou assim, esse não vai dar certo, o público talvez não vai receber muito legal e acabou que estourou. A verdade é assim, para entrar no mercado foi difícil, foi muito difícil. Porque os produtores, imagina, ele trabalha dois anos, aquele ali é o bebê dele, para ele mandar para um país que ele não tem controle sobre isso. Então ele tem que confiar em você, ele tem que confiar na distribuidora. A Graça Filmes, por mais que o ministério do missionário, ele é grande aqui, mas lá fora não tem a mesma expressão. Então a dificuldade maior desse início foi realmente entrar e conseguir os primeiros filmes. Os primeiros filmes, as produções são ruins, não tem tanto investimento. Então foi uma dificuldade, a gente não sabia como o mercado iria absorver. Então a gente entrou uma trazendo a realidade, trazendo novas produções, e aí a gente iniciou também uma parceria com a Pure Flix, que por sinal é a produtora deste filme. E aí a gente conseguiu trazer novas produções e aí foi crescendo. O pessoal recebeu muito bem, porque eu acho que existia uma carência muito grande. A Graça Filmes trouxe para uma realidade de preço que hoje é usado até hoje. Antes vendiam muito caro os filmes. Mas criou um preço popular e padrão. Padrão e isso acabou puxando o mercado inteiro. Então antes vendiam a R$ 54,00 um filme e a gente trouxe para R$ 24,90, R$ 29,90. E isso aí gerou meio que o padrão de preço e hoje você entra nos sites e vê lá R$ 29,90. Então foi algo que a gente trabalhou e foi bem bacana. Então a gente vê a maior dificuldade em relação a alguns filmes. Eu digo que foi entrar nos cinemas, foi a maior dificuldade mesmo, foi muito difícil. Mas em geral todos os filmes que a gente comprou ele foi muito bem aceito. Agora a questão de sair lá dos Estados Unidos e trazer para o Brasil, eles tinham essa expectativa? Pô, o Brasil vai receber bem? O público lá vai receber bem? Como é que vai ser bem? Ou assim, estava mais uma aposta? Mesmo acreditando no seu trabalho? Seria uma aposta. A verdade é as outras distribuidoras que fizeram trabalho, fizeram um ótimo trabalho, porém nada com força, com uma expressão, sabe? Então eles viam o Brasil como um mercado, né? É um mercado, a gente não pode deixar de distribuir, porém não aquele foco, é um mercado importante. O que isso mudou? Hoje, para muitos produtores, o Brasil é o segundo mercado para eles. O primeiro, a América do Norte e depois o Brasil é um mercado essencial para o filme. Então hoje, toda vez que a gente for lançar um filme, o segundo plano com certeza é o Brasil. O primeiro país, né? E o bacana é assim, né? Tem produtores que me ligam. Igor, você acha que isso aqui cabe bem, entra bem no Brasil? É importante para você? Às vezes um ator e tal, é importante ter. Então isso é bacana. Hoje o Brasil se tornou o segundo mercado para eles. Eles prestam atenção, eles falam com a gente, querem saber o que é bacana, o que não é. Se vai ajudar a distribuição ou não. Então isso tudo aconteceu em cinco anos, que foi bacana. Agora o Igor Siqueira, além de ele trabalhar agora como diretor geral, né? Proprietário também da 360, ele também é diretor. Já produziu dois curta-mentrais no exterior. Como é que foi essa experiência aí? Trabalhar, fazer e agora estar de frente nesses curta-mentrais? Então, a gente produziu dois longas, né? E, na verdade, a direção tinha o diretor. Eu fui produtor executivo e trabalhei na produção do filme. Foi uma co-produção. Um deles foi o Três Histórias Um Destino, que a gente rodou na Carolina do Norte. Foi a primeira experiência, era algo novo, fiz um monte de coisa errada. Foi uma doideira. Então, a pós-produção demorou demais, atrasou. Foi uma loucura. Mas foi um grande filme, né? Eu mesmo vi o filme aqui pelo Brasil destruindo os ar, foi um grande filme. Não, o Três Histórias foi o primeiro filme evangélico que entrou nos cinemas e deu bilheteria. Ele chegou a um pouco mais de 280 mil espectadores. Poxa, bacana. Então, naquela época ali, os cinemas não queriam colocar. Foi realmente um grande desafio e o filme deu. E o segundo foi o Questão de Escolha. E esse foi bem legal, que a gente rodou em Los Angeles, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele entrou nos cinemas, mas entrou bem limitado, bem fechado. Não teve a mesma repercussão que os outros tiveram. Mas foi bacana. E aí, de repente, a gente já começa uma nova produção em breve aí. Que a gente tá estudando, analisando. E aí, a ideia é produzir no Brasil. Eu ia te fazer essa pergunta mesmo. Você tem uma noção, ideias criativas pra começar a gravar filmes no Brasil? E agora, se ao contrário, ao invés de a gente trazer de lá pra casa, daqui pra lá? Eu acho que o caminho é produzir aqui no Brasil. O Brasil tem várias leis, tem várias formas em que a gente pode produzir. Estive agora em Salvador e tive uma reunião com alguns produtores também. E todo mundo quer. Todo mundo quer produzir, todo mundo quer fazer, todo mundo quer cinema agora. O cinema é a bola da vez. A música até todos os anos atrás não era assim. Hoje a gente tem o nosso patamar da música gospel lá em cima. O fonográfico muito forte. E agora chegou o momento do cinema. É muita gente querendo produzir. A gente vê que é o momento que você vê outros filmes entrando. Que a Metanoia há pouco tempo entrou em cartaz. E o filme foi bem. Então, eu acho assim que muitas produções acontecerão. E eu estou trabalhando com alguns parceiros que não tem como soltar ainda. Mas a gente quer produzir. Eu acho que o Brasil tem um meio pra gente viabilizar produções boas. que são por meio das leis de incentivo. Agora a sua visão em questão de atores brasileiros. Seria legal usar atores brasileiros de repente não cristão, não evangélico. Ou de repente até propriamente alguns cantores que tem esse dom? Eu acho assim que a mensagem não pode ser prejudicada pela atuação. Ou seja, se a gente tem bons atores cristãos, pessoas sérias, mas que vão poder passar aquela mensagem, a gente tem que usá-los. Tem que manter. Agora a gente não pode, tipo, não, tem que ser evangélico. Porque não sei o que. Tem que ter a vida em santidade. Faz um checklist pra ver, não sei o que. E aí colocar a pessoa. Por quê? Às vezes você coloca uma pessoa porque ela é da igreja, porque o irmãozinho é uma benção. O sonho dele ou dela é gravar um filme. Daí você corre o risco de prejudicar a mensagem por causa disso. Porque às vezes não é um ator. Então a minha filosofia, eu acho que o que tem que ter... O produtor tem que ser cristão, tem que ser um cara sério. Tem que conhecer a palavra. O diretor também. E a produtora envolvida. Nem que seja uma, tem que ter profundidade, tem que ter raiz, tem que realmente ser uma produtora cristã, uma produtora evangélica. Então eu acho que é isso. Agora, um diretor de fotografia, às vezes outros profissionais, de repente não há uma necessidade. Tudo depende do projeto. Respondendo basicamente, eu acho que a gente não pode prejudicar a mensagem só pra colocar profissionais cristãos. Agora, em questão aqui, a 360, praticamente quase todos que eu conheço são cristãos e levam seriamente a palavra de Deus, a palavra de Cristo, né? Tem suas congregações, frequentos, então estão aptos a trabalhar com esse público, né? Não, hoje a 360 se torna a principal produtora, distribuidora e agência de comunicação e marketing do cinema cristão no Brasil. Então isso eu posso falar com propriedade, com tranquilidade. Hoje a gente tem profissionais, né? A essência, né? A essência hoje é levar a palavra. A gente nunca vai se envolver num projeto que primeiro não tenha nascido no coração de Deus e segundo que realmente não vá acrescentar na vida das pessoas. Então hoje a 360 se posiciona muito bem. Eu acho que não só pelo know-how, não só por um filme ou outro, mas pela equipe. A equipe é extremamente profissional. Hoje a gente tem tanto na área de produção, quanto na área de distribuição, quanto na área de comunicação e marketing, que é algo essencial pra que a gente alcance o nosso alvo, o nosso público. Agora, Igor, há menos de um ano atrás você trouxe o filme Deus não está morto. Correto. Mais ou menos esse tempo, mais ou menos. Foi em 2014. 2014, é ano passado. Ano passado. Em pouquíssimo tempo foi um sucesso e também teve sua produção, sua mão ali envolvida e receitou esse maior público de cristãos no Brasil, né? É, hoje o Deus não está morto, a gente teve, foi um grande sucesso. Assim, foi lá fora, como aqui no Brasil. Foi uma produção que realmente mexeu com o Brasil. Eu tenho viajado agora com o Você Acredita e tem sido bacana, porque a minha primeira pergunta é, você assistiu o filme Deus não está morto? Rapaz, eu vou te falar, eu estou rodando o Brasil. E até o momento eu não ouvi alguém falar assim, não assisti, nunca ouvi falar. Tem alguns que não assistiram, mas ouviram falar. Em questão ao público e no cinema de 300 mil, mas as pessoas que viram ou conheceram, não tem nem como numerar, né? Exato, exato. Porque aí ele entrou em Netflix, aí entrou em várias plataformas, então aí a gente não tem como mensurar. E ele alcançou não só os evangélicos, mas ele alcançou geral. Foi um pouco mais, não rotulado, né? É, não, realmente o filme teve uma abrangência muito grande e isso tem ajudado muito como você acredita, porque ele dá o crédito, né? Ele dá o avado. Vai carimbado, né? Vai carimbado. Não, se é do mesmo produtor, quer dizer que o filme é bom. Isso tem ajudado bastante. Agora, vamos a mais um rápido intervalo? Vamos lá. Nosso telespectador aí vai acompanhar mais depoimento do Leonardo Gonçalves e um taser agora dublado aí de Você Acredita. Você acredita na cruz? Eu acredito. Igor Siqueira? Eu acredito. Voltamos já. Daniel e Samuel, a dupla que reúne multidões para louvar a Deus, relança seu álbum A História Continua. Na casa que faltava agora vai sobrar Um show inesquecível ao vivo em Goiânia Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo Quem pode aplaudir o nome do Senhor? As lágrimas descendo A história continua O sertanejo de raiz que celebra a fé cristã Deus prova quem ele ama